Um médico foi agredido por um paciente num centro de saúde que fica na região noroeste da capital. O posto chegou a ser fechado. O homem já é um velho conhecido dos profissionais de saúde por causa, né, e por causar confusão no caso. E dessa vez ele deu com a mão aberta, deu um tapa no rosto do médico, gente. Vamos ver. O centro de saúde no bairro São José, região da Pampulha, precisou ser fechado. Acabou de acontecer, o médico acabou de ser agredido aqui e eles fecharam o posto de saúde. Vários pacientes que chegavam ao local foram surpreendidos. Eu trouxe meu filho para ser atendido, ele estava com quase 40 graus de febre, já tem três dias que ele está em casa. E eu trouxe para ser atendido porque é uma questão de urgência. Aí assim, infelizmente, aconteceu essa questão de agressão. Primeiro, tinha que ter policiamento aqui, né, por ser um local público e por atender gente de tudo que é tipo, né. Às vezes demora, a pessoa perde a cabeça, enfim. Por causa disso aí, vai negar atendimento para a população toda que está precisando? Algumas pessoas estavam até com as consultas marcadas. Ele não vai ser atendida, né? Não, diz que ele não vem hoje, né, amanhã que mais. Agora vai ficar sem atendimento? Pois é, por quê? Por causa dos ingressadinhos. Complicado, né? Um poço bom que atende todo mundo direitinho. Já saiu uma médica aqui. Uma surpresa para a senhora. É uma surpresa, não sabia que estava fechado, foi até que ir embora, né. E eu imagino que precisa do médico, né? Precisa do médico, remédio. A polícia militar e a guarda municipal foram chamadas para conter a confusão e retirar as pessoas que estavam dentro da unidade de saúde. O caso ocorreu por volta de 11h30 da manhã. Segundo a guarda municipal, um paciente muito exaltado invadiu o consultório de um médico generalista, xingou o profissional e deu um tapa na cara dele. Depois da agressão, ele fugiu do local. O profissional nos relatou que estava atendendo um outro paciente e quando foi surpreendido por esse paciente exaltado, ele invadiu o consultório, proferiu algumas palavras contra o profissional e agrediu com tapa no rosto. Parece que ele ficou muito assustado, né? O médico parece que nem revidou, né? Sim, ele ficou bastante assustado, ficou até um pouco meio sem reação. Parece que o posto de saúde estava cheio, né? Tinha outras pessoas. Tinha, quando a gente chegou tinha outras pessoas, em tempo aí a unidade achou melhor fechar as portas. Segundo ele, o paciente que agrediu o médico já tem um histórico problemático. Esse cidadão aí, esse paciente, ele já tem histórico de ser bastante alterado, bastante agressivo aí com os profissionais. Então ele já é conhecido aqui, né? Sim, sim. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Centro de Saúde de São José retomou os atendimentos após as 3 horas da tarde. A Guarda Municipal manteve agentes no local para garantir a retomada da normalidade. A partir de hoje, a situação será avaliada pontualmente.